O Felipe fica nervoso porque a cobrança tá demorando, jogadores se agarrando na área, Felipe bateu, mandou na área, ele desgiu de cabeça, é gol! Gol! Do Vasco, do Vasco, Rômulo, o goleirão Sidney saiu e catou o vento. É dentro da área, sobrou, é pro Felipe, cruzamento com efeito, olha a cabeçada, é gol! Gol! A noite é dele, Rômulo, de novo, tocando de cabeça, também o cruzamento do Felipe de Trivellen, na medida na cabeça do Rômulo.